Está tudo ótimo, qual é a sua pergunta querida? Tem que ser rápida que já estamos mesmo no final do programa. Está bem, está bem. Queria perguntar ao senhor da sua, sabe o que é? É que a minha marida agora tem uma nega que todos os dias têm que comprar um sasco de nega para ele esfregar na cara. E não sei se a nega é bom. Mas o problema é que estou ficando preocupada. É porque eu acho que ele está grande e eu acho que ele está ficando gay. E não sei se a gente está ficando gay. Oh, Maria Maria... Só mesmo você que vai me fazer rir e não a conheço mas é isso que é uma coisa! Oh minha querida! Então vocês acham que você vai ficar cagando só porque os necleram ninguém na cara? Que parate! Eu não casava, eu não casava, eu não casava, eu não casava. Estão por um lugar agora, e dão a me desfratar. E o açuente aí, o açuente está se quendo daí, olha só, porque eu tenho brincadeira. Maria, obrigada. Ai, doutora Jesus, que eu estou batendo o ataque de desfratar. Não sei se consigo estar bem mais chato. Ai, eu não te interessa. Espera. Eu não tenho que interessa, a minha filha. A minha filha me faz mal, a minha filha. Ai, eu não amaria o que foi a do final do final do programa. Bom.